Música 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 Amém. Eu falo, eu falo, eu falo. Amém. 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 Eu vou te dar um pouco mais um passo. Eu vou te dar um passo. O que eu estou fazendo agora? Eu vou te dar um passo. Ah! 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 Tandalam! 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 Ah! Ah! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaaah! Disco, disco! Disco, disco! Aaaaaaah! Dê, 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 dê. Dê, 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 dê. Sanchi, lhe oan aí, oan aí, ela. Tanks, aonde. Aonde? Chala, aonde. Oh, oh, oh. Papo, mei, chala, srami, ato, mano. Dandia, oan aí. Arvati? Yama aí, ande? Meira'tu bus ekkya aru, ee-biditu mancham ekkya aru. Aayasun, tiraqa bejtni indi. Aitte, mei ammai iku mandul raasicci gantai indi. Yenthavar koo, mei ammai uosthena? Yenthavar koo, mei ammai uosthena? Yenthavar ammai enta alasciyama? Uundha, mandul iti uva amma. Entekke eetena varu? O raudi? O raudi nana, o raudi nana bag pottu koi nana pari pottu unte, ee, ee navaanin chitaka tanni, nana bag nana kippiin charu. Sala kruittanji indi babu. Entekke eet maand eevu? Dibbala palaamu indi, vassan. Agarabu babu, dibbala palaamu indi? Narayanaamu karu manu indi, vassan. Agarabu babu, narayanaamu karu manu vassan. Kompatisya avadu gari, paddamman avadu kawadu kada? Nenye eva kompatheeliyo dukani, avadu paddammanu indi, vassan. Rababu, maramu indi, vassan. Lopi laki rababu. Radabu, ramantu indi. Radabu, iamu indi, iamu indi, iamu indi. Nana kuduku, nana kuduku. Eevai, manu ammahayake sammandhan zhojdaan nge vailuotu kada? Eetan evaura kagu, manu kaabu ayo aludu. Eevu nara? Ahoanu babu, mamamay sammandhan dhrištja, meyabamagaran nge kali saenu. Kaaninu apadakkal lehu. Dheivyetscha, nubi eekadu koccham. Bama eva nane? Aavid uppukunna aru. Eekanu uuhu anandte chal. Uppukunna aru? Aetan, kujichu vahaloo chin chalandu. Aetan, kattno eva nane? Aetan, kattno eva nane. Maarete, cadukun lehezen sandhiyahama, mamamay biyo cadukunndu babu. Aetan, kastno eva nane? Aetan, kastno eva nane? Varevu anandte chalandu chalandu chalandu. Nenem uu uutti. Kavutu, vijjigantte gaunam mukhjyum. Eee pelle kuppukunna babu. Nenu uupukunna chanandu. Kani chalandu varu, varu uupukunna. Amma devi, Nubi avant avamma, ee pelle nene kishkavayana? Nana, nana, meetan maatna neen epeleena kada nana. Nana. Kani hey, Nani pairu, muru. Vare uupukunna, veekожу uupukunna, vama uupukundi, meen uupukunna. Vellastan mao, Vellastan pelle nga. Vellastan pelle E aí? E aí? Oda loo Rekshavonani, laloo kvartovano, ullumah unionu oumum dhizkocchi, ní pani saftthanu Hummm! 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 Ah! Ah! Oh! Oh! Isso, ok? Onde está? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau.